Você não pode imaginar o que significa para um garoto que está querendo aprender alguma coisa, uma referência virtuosa. O Maranhão que tem toda essa história virtuosa de grandes autores canônicos, como Coelho Neto, Gonçalves Dias, Aluísa Azevedo, Odorico Mendes. E Aluísa Azevedo, esse Maranhão ainda hoje faz sucesso no sul e no sudeste do país. Estando na biblioteca do Congresso americano em abril, onde eu prestei um depoimento, a diretora me chamou e disse, vem aqui que eu quero mostrar dois brasileiros. Mostrou quatro painéis de postinário na sala dos latinos. E mostrou no pé alto do edifício, na própria estrutura do prédio. Antônio Gonçalves Dias ao lado de Camões e Cervantes, o único latino-americano. Uma salva de palmas para Gonçalves Dias. Uma salva de... que nos dê a identidade à face do Brasil. Uma salva de palmas para Coelho Neto. Uma salva de palmas para Caxias, que é a mais importante cidade, é intelectual do interior, do ponto de vista do cânone. Aqui nós tivemos, em ver toda a bandeira do Brasil, o... quatro... quatro... intelectuais fundadores da Academia Brasileira de Letras. Não existe nenhuma outra cidade de interior que tenha essas virtudes. Palmas para essa gente simples e talentosa. Obrigado a vocês todos.